Eu creio que a ideia de fundamentação dos direitos humanos, uma possibilidade única de fundamentação dos direitos humanos, ela, de uma certa forma, está superada. ...estabelece, falando em termos, por exemplo, evinasianos, nós três estamos bastante ligados à filosofia. ...tomando espaço e a gente vê a necessidade de a gente instituir uma fala aberta sobre uma série de questões, né? Eu espero que isso surja hoje aqui de novo e que a gente possa começar a conversar com vocês sobre isso. O professor André, então, vai abrir, o professor André Braga, e depois o professor Castor. Mas, então, André, fica à vontade, então, o espaço é teu, a casa é tua. Muito obrigado, Sandro. Eu fui feliz, mais uma vez, pelo convite. O Sandro, quando me fez o convite, falou que a proposta era algo aberto, algo, assim, que tem mais a ideia de ser um debate, onde a gente, primeiramente, poderia expor uma certa concepção de filosofia, que traçava algumas linhas nessa direção e apontando para possíveis relações que a gente pode estabelecer com a questão dos direitos humanos. Então, já adianta a ênfase do sentido humano, a ênfase da autoridade humana, da dignidade da pessoa humana, o que isso tem a ver com a filosofia, com uma certa concepção de filosofia, que, na nossa época, se apresenta como uma das concepções possíveis. Então, eu tracei, assim, dentro daquilo que eu entendo, algumas linhas para um ponto de partida, que a gente pode entender por causa do mundo. E acredito que isso pode gerar consenso. E acredito que isso pode gerar consenso. Eu acho que dificilmente a gente pode se afastar de uma ideia de filosofia como, efetivamente, pensamento crítico. Exercício de pensamento crítico. Creio que nós já ultrapassamos a ideia geral de uma filosofia, de concepção de filosofia, como sendo fundamentação de toda a possibilidade de conhecimento. Essa ideia, creio que a gente, na época contemporânea, pode sustentar que já está, de uma certa forma, superada, tudo embora muita gente possa defender o contrário, tudo embora muita gente possa defender o contrário, mas continua, não deixa de ser essa ideia de fundamentação ligada a esse exercício crítico, a esse exercício de pensamento crítico. Por exemplo, se a gente examinar a história da filosofia, isso permanece, sem dúvida, isso permanece. A filosofia é o exercício permanente do pensamento crítico, que deve se dirigir em todas as direções do pensamento humano, de conhecimento humano. Eu diria mais, acrescentando, com o objetivo de desmitificar as tendências que o pensamento humano tem de absolutizar as condições da verdade, absolutizar as condições, as perspectivas de saber. Então, dirigindo-se, seja a percepção comum, seja as diversas manifestações do pensamento, do conhecimento religioso, seja a ciência, eu diria, até com muita ênfase, esse exercício de pensamento crítico deve entrar, verdadeiro, combate contra a tendência absolutizante da verdade científica, do conhecimento científico, ao conhecimento moral, ao conhecimento estético, e também ao conhecimento filosófico. Então, é isso que provavelmente deva permanecer como um denominador comum de concepção filosófica, uma ideia diretriz básica, e que, francamente, eu acredito que não deva suscitar muitas divergências, divergências muito profundas. Então, seria possível aqui elencar alguns exemplos e ver como essa ideia do pensamento crítico pode ser sustentável. Uma das perspectivas onde isso aparece, como a gente pode verificar esse exercício crítico do pensamento é exatamente em algumas coisas contemporâneas, das quais eu me afino, das quais eu faço linhas, eu assumo como paradigma a ênfase da utilidade humana, a ideia de que nós somos, no nível do pensamento, no nível da reflexão filosófica, levados a privilegiar, digamos assim, o fato de que estamos rodeados de pessoas, estamos num mundo humano, feito por humanos, pelos humanos, para os humanos. Dada a crise do pensamento, dada a crise da razão, dado esse cenário que a gente pode dizer que é contemporâneo, que é do século XX, de crise em muitas direções, do mundo humano, do mundo humano em geral, do pensamento, enfatizar a necessidade de se resgatar o ser humano, de se acentuar, digamos, a precedência da autoridade humana. Então, isso nos leva a uma direção de pensamento, onde, 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 digamos assim, para ir mais rápido, para não alugar muito tempo, o importante aqui é o debate, digamos que onde o fundamental de toda a perspectiva filosófica seja a salvaguarda da autoridade, a dignidade do outro, a dignidade do outro, que, antes de mais nada, se apresenta, independente de qualquer perspectiva que eu assumo, ele se faz presente em toda a sua entereza, em toda a sua estranheza, em toda a sua transcendência, a transcendência no sentido ético, no sentido religioso. Então, isso nos leva a uma ideia de filosofia que estabelece, falando em termos, por exemplo, meio-grinazianos, nós três, estamos, nós três, ligados à filosofia, a ideia de que a ética seria a filosofia primeira, filosofia fundamental, que é grande, que é grande, aquilo que deve dar sentido a toda, de qualquer perspectiva de pensamento, inclusive, de outras disciplinas da filosofia. Então, eu creio que essa é uma possível perspectiva crítica da filosofia, uma possível ideia de paradigma ligada a essa concepção de filosofia como pensamento de filosofia. Salva-se, salva-se. E aí, vocês já, se eu quiser também, entendendo que, isso tem a ver com a ideia do direito humano, uma preocupação fundamental da sociedade para com a questão da dignidade humana, para com a afirmação do valor absoluto do seu mundo. e, como isso vai se inscrever nas sociedades circunstanciales, na sequência histórica, mas, que, vai delimitar a necessidade de uma base, de uma espécie de garantia, de uma espécie de origem e de incentivo de todas as nossas ações, sejam morais, sejam no campo da moral, sejam no campo escrito da lei, do campo jurídico. e, também, talvez, uma questão interessante para a gente pensar é a ênfase da ideia de proteção dos direitos humanos. que papel tem a sua filosofia hoje com relação aos direitos humanos? Eu creio que a ideia de fundamentação dos direitos humanos, uma possibilidade única de fundamentação dos direitos humanos, ela, de uma certa forma, está superada. Então, se fala hoje em dia, e há muito outros que a gente está, por exemplo, com o teste lógico, que a gente está nessa expressão, é muito mais a ênfase da proteção efetiva dos direitos humanos do que o nosso tempo ele necessita privilegiar muito mais a questão da proteção dos direitos humanos do que a ideia de uma fundamentação última e absoluta que teria o conhecimento filosófico da filosofia para os direitos humanos. Eu creio que a gente não está mais em condições de oferecer uma fundamentação única e absoluta, mas somos diante do cenário contemporâneo, diante das inúmeras exemplos de recrudescimento de situações de barraia, de evolução civilizatória em vários âmbitos, inclusive nos países ditos mais envolvidos, mais civilizados, mais apensados do ponto de vista cultural, da própria cultura filosófica especificamente falando, uma situação onde nós somos levados a nos esforçar para garantir, para proteger a segurança, para essa é uma questão importante, diante da necessidade muito mais prevenente, muito mais urgente de proteger direitos humanos, confira a filosofia, como é que eu entendo nesse cenário atual, entre os respectivos que nós podemos eleitar, enfim, observar, da urgência dos direitos humanos como discurso, como prática política e ética, qual é o papel da filosofia? Eu creio que continua sendo a ênfase do pensamento político, a ênfase de uma construção de consciência crítica que efetivamente possa apontar na direção da ênfase da autoridade, da ênfase da dignidade humana, sobre isso, me parece que permanece como um discurso possível, como um discurso necessário, e como uma saída para a filosofia numa época em que nós não acreditamos mais em implementações úteis, em implementações da crise, numa época em que é esse discurso que parece ser digno de bastante desconfiança. Só um taberno, de que o presidente é o que a gente é , e o que a gente é a a a a a Obrigada. Obrigada.